E uma situação que eu acho muito bacana, que daí eu aprendi com o trade, Netuno. Eu aprendi vendo todos os comentários e todas as análises que o Netuno faz, quando tem valor tu entrar numa odd 1,40 e quando não tem. Sim. Tu fixando a tua stake, tu vai saber se tem valor tu entrar nessa odd baixa ou não. Daí muita gente me perguntou, Kaique, tu acha que tem valor nessa análise que eu te mandei? Daí eu falei, velho, faz assim, faz um exercício. Dê o red nessa tua entrada. Quantas entradas nessa odd tu vai precisar acertar pra no mínimo ficar no zero? Sim. A odd é um dos últimos fatores que eu analiso. Eu vejo primeiro a parte que eu considero importante, que é a estatística. Eu sou analista de padrão estatístico. Eu não entendo nada de NBA, Sérgio. E nós fizemos na NBA quase 50 unidades, porque eu estudei o padrão de média de pontos. Como seria esse padrão de média? Porque o mercado oferece o over e o under, né? A linha principal. Normalmente a linha na NBA vai te abrir, assim, under 52 pontos no primeiro quarto. Ah, sim, separado por quartos. Exato. Eu trabalho separado por quartos, só que o que acontece? Vou te dar um exemplo. Vai jogar Lakers e Warriors. Eu pego os últimos cinco jogos de cada um dos times. Aí tem um fator que é muito importante. Jogando em casa, as equipes têm um ritmo no início e jogando fora tem um ritmo diferente. Então, eu vou lá e vou fazer o quê? Vou pegar e vou somar todos os jogos do Warriors e a média de pontos deles. Ah, cinco jogos, deu 685 pontos. Beleza, dá uma média X. Aí, como trader, eu já vejo se essa cotação no pré-live está dentro desse intervalo ou não. Sim. Na final agora da NBA, cara, eu acho que deu quase 12 unidades, porque a linha estava muito esticada. Eu tenho uma amiga da minha noiva, ela é apaixonada por NBA. Eu peguei e liguei para ela. Valentina, olha só. Para mim está muito errada essa média. Ela falou que aí que sou torcedora do Warriors, a tendência é de ganhar porque o time está fechado. Tem muito valor nessa linha. Entrei. Bateu com sobra. Tem jogos que eu mando e, obviamente, não bate a entrada. Só que daí, o que eu comecei a ver? O porquê de não bater. Ah, beleza. Eu tinha feito uma análise, mas eu não vi que o Clay Thompson e o Curry não iam jogar. Sim, sim. Aí entra o fato de eu não conhecer. É verdade. Então, eu me baseio em número. Mas eu não posso me esquecer que quem projeta esses números são os atletas. Sim. E no basquete tem muito isso, né? Demais, demais. De um jogador importante não jogar, de dar mais atenção a um jogo do que o outro. O último jogo da final da NBA, se eu não me engano, o Warriors chegou a estar 15, 16 pontos atrás. Eu peguei, fui na Betfair e fiz lei. Em quatro minutos o Warriors passou e virou. O basquete tem essas variâncias muito grandes, né? Nossa, para fazer trade na NBA é absurdo. É absurdo. Agora tem que estar atento, porque é muito dinâmico, né? Vai lá, volta, calda e se dispara. Software, né? Software é fundamental. Sim, sim. Porque se tu for pelo mercado próprio da Betfair, eu cheguei já a fazer esse levantamento, chega a ter uma diferença de cinco ticks. No mercado da Betfair vai estar 1,82. No software, dependendo, tu já vai estar conseguindo fechar 1,78, 1,77. Sim, sim. É uma ferramenta essencial, né? E no Panther, você utiliza alguma ferramenta, cara? No Panther eu utilizo o sistema web do Lion, que é... Tem muitos dados que tem no Flash Score, porém ele vai te abrir um leque comparativo das equipes direto. Sim, sim. Como se tu abrisse o H2H. Sim. Só que ele vai te mostrar assim, ah, nos últimos confrontos diretos entre as duas equipes, Juventude e Inter saiu mais de dois gols. Aí ele vai... Tu pode pegar especificamente os jogos do Juventude em casa e ver se esse padrão bateu e os jogos do Inter fora. Eu acho que o Sofa Score também oferece alguma coisa parecida nesse sentido. É praticamente o mesmo quadro comparativo. Só que daí entra o fato de eu ser o analista de padrão. Então, o que eu vou atrás? Tudo bem. Juventude em casa não sofre tantos gols e o Inter fora não marca tantos gols. Beleza. O Inter vai jogar algum campeonato no meio da semana? Vai vir com o elenco desfalcado? O time do Inter reserva? Como é que se porta fora de casa? O time do Juventude jogando contra um time que tem mais qualidade, mas que vem desfalcado. Como ele se porta? Sim. Se tu parar para ver, eu vou elencar estatísticas que quando eu for fazer um trade vai me facilitar. Poxa, está pagando R$2,20 para o Inter e o Inter vem desfalcado. Eu posso fazer como Panter uma aposta dupla chance no Juventude, porque o Juventude não vai perder em casa. Mas na Betfair, se eu estiver acompanhando ao vivo, eu posso trabalhar no Lei Inter. E esse lucro futuro do Lei Inter eu posso expor em um Lei Empate ou na própria vitória do Inter, se o Inter vier a evoluir no segundo tempo. Então, a congruência dos dois fez com que eu conseguisse começar, de fato, a ter um resultado positivo.